Sim, como que o velho que me tira desta cova O Espírito de Deus que me leva até o céu Já me foi me derrubar, sim, pelo forte que passou Já me vi tantos perigos, oh Senhor, Deus amou Nas Tua voz me acalmou Se os adoradores já chegam a querer ponte as mãos de glória Toda hora vem as estrelas E ao lar os seus limites, cabe aos adoradores que já chegaram neste lugar Eu me sinto tão seguro, a lá da canção e a somente O Teu povo bautista, levante a sua mão na tua boca Da glória, Senhor, e este aqui Não há perro, nem formas Que se mexem diante da Sua voz Não há dores, hoje nessa noite o Senhor vai curar Tem culpa É que vivem a Tivela, Tivela, Tivela A Corte, a comunhão da tempestade Agora, a tempestade se adora A somente da voz da Deregui Amor do Crião Eu sigo a Tua presença aqui, Senhor A Tua palavra é pura É tudo para o que é meu irmão Se você é direta ao glória, eu reina para onde você está Não há palavra, não sonha Que isso é por essa festa Amor do Corte, eu digo glória Tive uma aleluia Tive uma palavra, não sou eu este aqui Ele chegou Eu sinto a presença, Jesus Agora acalma a joia da raça Sim, não é o perro, não Nem portas, sim, amor Que se feche diante da tua mão, meu Deus Não há doença, não Nem portas, que fiquem a te ver diante de nós Avento é sátil, é a noite de acalmar A voz daquele que tudo criou Nós acreditamos, Deus, a tua palavra É pura É escudo Para mim Ele Será que você pode aplaudir aquele Que Deus está sendo adorado Cris Aplausos 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 A glória é dele A loucura é para ele A ressaltação é para ele E essa série Aplausos Aplausos Vai nos revestir De armaduras E sobretudo Vai colocar A nossa frente O escudo da fé Para que nada Que trame contra Nossas vidas Possa cometer sucesso Irmãos Livro de 2 Coríntios Capítulo 3 A partir do versículo Aplausos